A apresentação da Companhia de Reis Estrela de Belém foi para entrega de alimentos não perecíveis, frutas e materiais de limpeza que foram doados durante as visitas a residências e estabelecimentos comerciais. Tradicionalmente, a reza do terço e as apresentações musicais são sem custos para quem recebe as companhias. Em retribuição, costuma-se então fazer doações. Essa turma tinha um propósito, entregar o que fosse arrecadado à Vila dos Pobres. Essa entrega é feita de tal maneira assim, a Companhia tem um propósito de levar o Evangelho, anunciar o nascimento, depois do Natal até 6 de janeiro. Todos que arrecadam, nós arrecadamos, nós conseguimos, pedimos e agradecemos. A gente hoje, de coração, em nome de Santos Reis, da Santíssima Trindade, Deus Menino da Glória, viemos aqui e fizemos a doação em todo o amor do mundo. E assim foi feito e sempre que a gente puder, que a gente tiver, que a gente souber que está precisando, a gente vai viajar, a gente vai pedir, agradecer e vai tornar, fazer essa doação. A gente saiu do nosso gírio aí no dia a dia, né, com as nossas dificuldades, batendo na casa dos devotos e levando, né, aos devotos a amiciação, o nascimento, a viagem dos reis magos, né. Graças a Deus a gente foi bem recebido pelos devotos, a gente agradece muito, tá, pelas doações que fizeram para a Companhia Estrela de Berém, está entregando aqui na Vila dos Pobres. Irmã Elisa, responsável pela entidade, recebeu a bandeira da Companhia de Reis e agradeceu pela doação. Para nós é de grande importância, porque sempre nos falta alimentos, e chegou em Hora Boa, essa Companhia é a primeira vez que está chegando aqui e é muito gratificante ter recebê-los, porque a gente gostou muito. É uma Companhia muito agradável, canta muito bem e fez aquela doação do fundo do coração. E nós que agradecemos. Obrigado. 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 Obrigado.